Não consigo entender, já faz tanto tempo eu sei Esperava você, você veio em forma de nuvem A força maior me faz creio Em eras e tempos antigos, eu já pertencia a você Maria, sou o sangue pra carne, conheço tuas imprenhas Me esconde das grandes ciladas, Maria me põe pra dormir Tua mão delicada a estrada, a estrada que eu venho a seguir Maria, oculta minha face, às vezes preciso mentir Mas não te expondo as verdades, meus olhos já falam por mim Sou tua criança e sem graça, Maria, pra você não crescer Viva Nossa Senhora, vamos aplaudir Nossa Senhora Maria, a mãe de todas as marinhas, a mãe de todas as mães Viva Nossa Senhora, a mãe de todas as marinhas, a mãe de todas as marinhas Maria, sou o sangue pra carne, conheço tuas imprenhas Me esconde das grandes ciladas, Maria me põe pra dormir Tua mão delicada a estrada, a estrada que eu venho a seguir Maria, Maria me põe pra dormir Maria, oculta minha face, às vezes preciso mentir Mas não te expondo as verdades, meus olhos já falam por mim Sou tua criança e sem graça, Maria, pra você não crescer Maria, Maria, Maria Vamos pra Nossa Senhora Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é a hora de nossa morte Amém Eu gostaria de aproveitar esse momento Fazer uma pausa no nosso programa nesta noite Pra consagrar O nosso Brasil Ao Imaculado Coração de Maria Nesta pequenina imagem Do Imaculado Coração de Maria Eu quero junto com você que está me assistindo São bilhões de pessoas Com todos aqui nesta noite Consagrar o nosso Brasil O nosso Brasil que tanto precisa O nosso Brasil Que temos como a nossa padroeira Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida Rainha Padroeira do Brasil Para esta mulher Para esta mãe Para esta mesma Maria Que nós queremos hoje Parar tudo agora E consagrar o nosso Brasil Que tanto precisa Ao Imaculado Coração de Maria Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo A vós todo louvor Toda honra e toda glória Deus uno e trino Rico em bondade Rico em misericórdia Rico em compaixão Rico em amor A nossa pátria é o Brasil Tão amado E protegida por vós Tem sofrido tantas consequências Da ganância Da violência Da injustiça E de toda espécie de pecado As nossas famílias Os nossos jovens As nossas crianças Passam por sofrimentos E por momentos terríveis Infelizmente A nossa humanidade Está colhendo O que plantou Mas aqui Mãezinha No nosso Brasil Há um povo De muita fé Um povo que confia Na tua misericórdia No perdão Nós acreditamos No mundo novo Num Brasil novo Numa pátria nova Porque o teu povo Quer esta mudança E precisamos mudar O nosso povo Quer a transformação A transformação Que começa no coração Irradiando Para o seio Da família Refletindo Num mundo Cheio de pais O Brasil O Brasil Que é a terra De Santa Cruz Precisa Precisa se rever Precisa se reencontrar E nós precisamos E nós precisamos Nos reencontrar No caminho Da justiça Da igualdade Da fraternidade Da paz Da unidade E da partilha Por isso Vendo Mãe de Jesus Que somos irmãos 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 Mas não te respondo As verdades Teus sonhos Já falam por mim Sou tua criança E sem graça Maria Pra você Não crescer Viva Nossa Senhora Viva Nossa Senhora Viva Nossa Senhora Viva Nossa Senhora